Eu vou tocar agora a música Escada do Céu. Eu coloquei o nome do Escada do Céu, porque ajo bem e para subir o céu tem que ser por uma escada. Eu achei que dava certo assim, eu fazia a música com esse tipo de Escada do Céu, e parece que vai subindo. E a mão vai subindo. É, vai subindo também. É, vai subindo também. É, vai subindo também. É, vai subindo também. É, vai subindo também.